Quero destacar com vocês as funções do sistema respiratório. Prezado, prezado, função do respiratório é respirar, todo mundo sabe. Calma, prezadinho, calma que tem mais funções que às vezes passam batido. Então é claro que a função que mais se destaca é a função de troca gasosa, a respiração, beleza? Mas eu vou falar daqui a pouquinho, vamos elencar as outras. Por exemplo, o sistema respiratório ajuda a controlar o pH, beleza? Existe um pH, lembra lá do pH, da escala de pH? No meu canal tem um vídeo que fala só da escala do pH, depois você assiste. Então a escala do pH, em grosso modo falando, resumidamente, é aquela escala que afere a acidez, a alcalinidade ou a neutralidade de uma substância. Será que essa substância é ácida? Será que essa substância é básica? Será que essa substância é alcalina? Ou o quão ácida é uma substância? Lembra disso? Em pH sanguíneo, pancadaria. O que mais? Também o sistema respiratório contém receptores. Receptores? Receptores o que? Olfativos. Então, os odores, os aromas, tudo você sente. E os cheiros ruins também, né? Você sente aqui por esses receptores. Mas deixa eu te falar, que também aqui você tem um mecanismo muito interessante de identificação de partículas agressivas. Vírus, bactérias, ou substâncias irritantes que fazem o quê? Muito bem você estar com o nariz congestionado. É, isso é uma defesa do seu corpo. Você está com uma, uma, um, você está, sei lá, a mulher está, você está arrumando sua casa lá, pesadinha. Meu pesado também, que o homem também tem que arrumar a casa. Eu arrumo aqui, que eu moro sozinho, eu tenho que arrumar a casa também. Então, você joga uma candida lá, daqui a pouco que o seu nariz, seu nariz fecha. Beleza, deixa eu? O seu nariz fecha. O que é aquilo? Uma defesa do seu organismo. E ele fecha também para proteger contra bactérias, contra vírus. Infelizmente, nem todos, né? Nem serve para bloquear de todos, né? Porque tem alguns vírus que passam, né? Um estado de corona aí, pelo amor de Deus. Certo, presadinhos? Dentre outros. Ficou claro? Então, contém receptores olfativos e tem esse mecanismo de defesa. O sistema respiratório, ele filtra, filtra o ar. O ar que a gente respira não é estéreo, certo, presadinhos? Você já passou do lado de uma obra, que vem aquela poeira, você respira aquela poeira cheia. Está com sujeira ali, presadinhos, certo? O ar ambiente está cheio de partículas de contaminação, de sujeira, impurezas. Então, deixa eu te contar que o sistema respiratório, ele começa a filtrar. Ele filtra o ar e ele aquece. Na verdade, é o seguinte, pensa o ar ambiente. Você está respirando aí, o seu sangue está lá a 38, 39 graus do seu sangue, tá certo? Então, pensa o ar que você respira, para ele entrar lá no seu alvéolo e passar para a sua corrente sanguínea, esse oxigênio, esse ar, se ele vem muito gelado, ele vai ser prejudicial. Então, o sistema respiratório, ele aquece e umidifica o ar. Certo, presado? Outra função do respiratório, outra função, lá, emitir um som, né, presadinho? Por que eu falei lá? Porque é na laringe, lá, 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 laringe. Na laringe, você tem as pregas vocais, então, o ar passa ali nas pregas vocais. As pregas vocais, quando estão bem esticadas, são músculos, é um tecido muscular. A prega vocal esticadinha, provoca um som agudo, né? Lá, 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 agudo. A prega vocal relaxada, provoca aquele som mais grave. Certo, presadinho? Então, as pregas vocais, lá na laringe, então, o sistema respiratório também é responsável por produzir os sons. E também, elimina um pouquinho de água. Você também está eliminando água. Presadinho, não é aquela água de gotícula, de boca de garoa, não, né? Não é essa água, não, que eu estou falando, presadinho. É água o quê? É água da respiração. Você está mandando água aqui, ó. Você não está nem vendo. Mas, por exemplo, pegou o busão lá, lembra do busão? Pega o busão, segura lá no secador de sovaco, né? Segura lá, presadinho, aí está aquele frio. O que o povo faz? Fecha as janelas e daqui a pouco está tudo o quê? O vidro está o quê? Está tudo embaçado. O que é aquilo ali, presadinhos? É água da respiração de todo mundo ali. Está todo mundo respirando, eliminando água, a água condensa ali, fica ali no vidro do busão.